A Associação Comercial fez a entrega na manhã desta quarta-feira da moto elétrica e a entrega foi feita no Emporio Boi Gordo do meu amigo Paulinho, que já foi presidente da Associação Comercial e comandou a reviravolta que a Associação Comercial está vivendo. Quem recebeu a moto foi o garoto Rafael. Parabéns, Rafael. Bom, aí muita gente vai se perguntar quais os números da Mega Sena. E aí, Rafael, já sabe o número da Mega Sena? Você é tão sortudo assim, Rafael? Tem que ser muito sortudo, viu? Com um pãozinho num monte daquele e o meu saiu. E aí, como é que foi para você ao receber a ligação? Nossa, foi... na hora eu pensei que era golpe. Falei, não, não é possível que eu ganhe uma moto. Aí depois foi cair na ficha, a felicidade foi imensa. Nossa, cheguei em casa, para ir para a família, olha, ganhei uma moto zero quilômetro. E a utilidade da moto, o que você pretende fazer com a moto, Rafael? Olha, vai me ajudar bastante, que é uma moto... Eu tenho moto a gasolina, essa é elétrica, vai economizar bastante. Vai dar para mim fazer meus serviços como piscina. Trabalho com piscina. Manutenção de piscina. Vai ser perfeita para mim. Ou seja, ele vai andar de moto em tudo quanto é lugar, moto elétrica. E a moto que a Associação Comercial sorteou no mês das mães. Não, minto, no mês das mulheres. É, grande parte das mulheres também é mãe, né? Meu amigo Paulinho, a emoção disso. É muito grande a emoção, viu, Jota? Tem aí um cliente nosso presenteado com isso, você vê a felicidade dele, a nossa acaba sendo em dobro, né? Porque ele, a princípio ele até imaginava que era um golpe, né? Depois a felicidade dele foi contagiante na casa dele, ele estava falando para mim. E a gente fica muito feliz, porque a gente acredita numa entidade como a CIS. É, você já foi presidente dela. Sim, sim, nós já conhecemos bem como é que é a honestidade e a lucidez que tem a CIS, né? É uma associação que faz as coisas, as claras, entendeu? É bem transparente. E os comerciantes, os melhores comércios do sertãozinho acreditam nela. Por isso que fazem essa campanha a nível regional, né? Não, principalmente é o ano todo de campanha. O ano todo de premiação. Sempre a CIS esteve à frente com as premiações, já foi dado carro, caminhonete. Agora esse ano todo uma premiação farta. Então a gente fica muito feliz de ser presenteado pelo nosso comércio, né? É uma felicidade muito grande e comprova que a gente está no caminho certo e acredita numa entidade honesta. Rafael, então convide aí a população que está nos assistindo agora a acreditar nas campanhas da Associação Comercial. Gente, vem, corre para o comércio do sertãozinho, cadastre, não pega o pãozinho, cadastre, chega em casa, cadastre. E concorre a prêmios grandiosos igual a essa moto, zero quilômetro que eu concorrei. E todo ano, no ano todo tem campanha da Associação Comercial e Industrial do sertãozinho, como está tendo agora. Mês de abril, mês de maio, tem o mês das mães e tudo mais, né Paulinho? É isso mesmo, está um ano recheado de premiação. E o Rafael, como ele disse para mim, foi o frango mais gostoso que ele comeu. Ele comprou o frango, é isso? É isso, ele comprou o frango assado aqui no Boi Gordo? Foi o frango mais saboroso que ele já consumiu. Tá certo, frango assado todo dia, todo final de semana, como é que é? No final de semana a gente tem o frango assado, as costelas, o macarrão, é bastante recheado também, tá? Além das carnes e os espetinhos que nós somos pioneiros aqui na região. Eu quero aqui testemunhar o seguinte, o Paulinho, mais conhecido por Quaiada, todo mundo fala que ele é Quaiada nos velhos tempos, ele fez uma revolução na Associação Comercial e Industrial do sertãozinho, foi ele que começou como presidente, se eu não salvo engano, o seu vice-presidente era o Sabe em Água, era isso? Isso, o Rodolfo Sabe em Água, e depois, e a situação chegou onde chegou, Paulinho? Isso aí, a Assis vem sempre desenvolvendo um bom trabalho, com todos os presidentes que passaram, e ela tá aí, por isso que é, uma entidade de nome, uma entidade forte, que faz o comércio da região ser um dos melhores, né? E nós aqui em Sertãozinho, com essas campanhas, nós atraímos a clientela de toda a região, de Pitangueiras, Pontal, Barrinha, Ribeirão Preto, Jardinópolis, Dumont, todas as cidades da região aqui compram no comércio de Sertãozinho, por força da Assis. Muito obrigado. Eu que agradeço, um abraço a todos, e vamos acreditar, porque a seriedade tá aí. Rafael, parabéns, muito obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado, eu que agradeço por participar dessa premiação, ainda comer um frango gostoso daqui do Bergordo. O presidente Rafinha fala sobre sua impressão, e principalmente o momento de ter entregue aí, essa moto, nesta manhã de quarta-feira. Bom dia, né, a todos. É sempre um prazer, né, Jota, a gente tá, essa é a melhor parte, né, da campanha. A gente vem até a loja do nosso associado, que acreditou, né, na nossa campanha. A gente vem hoje, então, entrega esse prêmio maravilhoso, uma moto, zero quilômetro, da Volts, pela primeira vez, né, uma moto elétrica. Tô muito feliz por ser aqui no Boi Gordo, né, pela história do Paulinho, ex-presidente da entidade também, né, trabalhou muito por essa entidade. Então, eu tô muito feliz, muito gratificante esse momento. O mais importante também é o ano todo de campanha, né? Com certeza, né, a gente vai, acaba o mês, já no dia primeiro do próximo mês, já começa uma campanha nova. Isso vai até o final de janeiro. Aí a gente acaba o compra premiado de 2024 e começa o 25. Parabéns. Obrigado. Essa foi a nossa participação na entrega da moto da Associação Comercial e Industrial de Setãozinho no Boi Gordo, que é o meu amigo Paulinho, pro Rafael, nesta manhã de quarta-feira.